O Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou o PIB do último trimestre do Rio Grande do Sul. O crescimento em relação ao mesmo período no ano anterior foi de 4,7%. A economia do Rio Grande do Sul cresceu 4,7% nesse segundo trimestre, muito impulsionada pelo desempenho da agropecuária e da indústria, a agropecuária com o desempenho da soja e do milho, em função até da recuperação de uma queda da safra que teve no ano anterior fruto de uma estiagem que atingiu certos municípios e a indústria, principalmente o setor automotivo. Em relação ao resultado do PIB no primeiro semestre do ano, o crescimento foi de 3,8%. É o melhor resultado para o período no estado nos últimos seis anos e maior do que o resultado nacional, já que o Brasil cresceu apenas 0,7% nesses primeiros seis meses. A gente viu um primeiro semestre que não era tão bom desde 2013. Eu acho que depois de dois anos de uma longa recessão e os anos seguintes, de baixo crescimento, é uma boa notícia. E é uma boa notícia especialmente quando comparado não só com os últimos anos no Rio Grande, mas comparado também com o Brasil. A gente tem um crescimento bem maior do que tem sido o crescimento brasileiro, que é uma retomada daquela capacidade, especialmente na indústria, capacidade ociosa que havia na indústria, e isso está se retomando. Então vamos ver como isso se reflete mais para o futuro. Setores responsáveis por alavancar o crescimento no semestre, a agropecuária e a indústria cresceram respectivamente 7,2% e 5,5%. Legenda Adriana Zanotto